Fala, Render People! Vamos hoje responder mais algumas das perguntas. Quais são suas inspirações de composição e criação fora da arquitetura? Gente, a coisa que mais se aproxima com o render de todas as outras áreas é a fotografia, tá? Então eu tenho muita inspiração na fotografia. Eu amo as fotos do Leonardo Finotti. Amo as fotos do Fernando Guerra. Amo as fotos do Fran Parente. Então, só pra citar alguns fotógrafos, né? Então assim, ó. Cara, olha a foto, mano. É importante você ter referências fora do render. Porque senão você só fica olhando o render. E render pode ser inspiração? Pode. Mas daí você vai estar copiando da cópia. Eu falo isso sempre. Você precisa ter referência real. E a fotografia é ela. Fechou? Como é a curva de aprendizado do 3D Studio Max? Vamos lá. Curva de aprendizado do 3D Studio Max. Depende de você e de quem te ensina. É basicamente isso. Eu tenho ouvido os meus alunos me dizendo que curva de aprendizado do 3D Studio Max, estudando comigo, é muito leve, é muito fácil, é muito rápido. E eu acredito nisso. Sabe por quê? Porque quando eu fui aprender o 3D Studio Max, vou te contar uma parada, tá? Quando eu fui aprender o 3D Studio Max, clicava numa aba, aparecia 50 opções. Dessas 50, eu selecionava uma, aparecia mais 30. Quando eu selecionava uma dessas 30, aparecia mais 20. Eu desisti quatro vezes de estudar o 3D Studio Max. Por quê? Porque ele é infinito. Saber tudo aquilo demoraria anos e anos. Acontece que esse software, o 3D Studio Max, é o mesmo utilizado, por exemplo, pra fazer cinema. Filmes como Capitão América, Star Wars, inclusive, lá no México, eu conheci o diretor de efeitos especiais, o Jaime, Jaime. E ele simplesmente fez os últimos três Star Wars, trabalhou nos últimos três, e mais outros 30 filmes. E a gente tava conversando e ele me disse, Ander, pô, tua qualidade é animal, velho. Tu não quer trabalhar num filme desses? Vim trabalhar na ILM. Light Magic Studios é o estúdio, simplesmente, do George Lucas. E eu falei, cala a boca, tu tá brincando comigo? Ele falou, não, é sério, cara. Deu, que software? Deu, ele falou, tu sabes usar o 3D Studio Max? Deu, sim, é o que eu uso dele. Ah, lá a gente também usa isso. Só pra ter uma ideia de duas coisas. Uma, do como o 3D Studio Max é poderoso. E dois, do que que trabalhos pessoais são capazes de levar uma pessoa. Porque ele viu só meus trabalhos pessoais. E outra, o 3D Studio Max, voltando da curva de aprendizado. Ele é tão grande que se você tentar, não souber, na verdade, que caminho a aprender, ele se torna impossível ou muito demorado. E o fato é que, pra fazer cenas de arquitetura, cenas de renderização que a gente tá acostumado, você precisa saber muito pouco. São pouquíssimos comandos, diria dezenas, só. Não são centenas, nem são milhares. Algumas dezenas de comandos são o suficiente para fazer os renderings que eu te mostro no meu feed. Ou seja, você é capaz de criar coisas incríveis sabendo isso. E eu ensino justamente o que são essa dezena, no começo, né? Essa dezena de comandos pra você saber e fazer alguma coisa. E conforme o curso e o treinamento vai ficando mais avançado, você já sabe utilizar o Max, já sabe fazer coisas incríveis. Eu vou te ensinando mais e mais. Porque não tem fim esse aprendizado, né? E você vai aprendendo mais e mais. E daí você pode ir até o infinito, de saber tudo do software. Mas, pra você migrar e saber já fazer coisas incríveis, a curva de aprendizado é ridícula, tá? 1.7, 9.700, 32 GB de RAM e uma 3060. É um bom PC pra render? Mano, é um PC irado. Aqui no estúdio, na oficina 3D, esse aí é o padrão, tá? Nem tem essa placa de vídeo, porque lá no estúdio a gente usa mais corona. Então, nem precisa dessa placa. Mas, processador e RAM é muito bom. Você consegue fazer tudo, praticamente, com isso aí. Se você quiser cenas muito, muito, muito mais complexas, daí talvez você vai precisar de 64 de RAM, tá? Mas, pra fazer o treinamento, essa aí é um... vai com os pés nas costas. Quanto tempo o corona passa pra fazer um render? Cara, isso é muito subjetivo. Essa resposta não existe. Mas eu vou tentar te dar. Depende. Depende da luz que você usa, do quanto você sabe otimizar a sua cena, da quantidade de polígonos, principalmente das texturas, tá? Tem cenas em Full HD que pode levar 5 minutos, tem outras que podem levar 2 horas. Depende. Depende muito. Se você entrar no meu Behance e der uma olhada nos meus renderings, eu renderizo com um i9 e agora um Ryzen 9, tá? Grande parte das cenas, os meus frames, levam mais ou menos 15 minutos a meia hora. E tem os mais complexos que levam 1 a 2 horas. É mais ou menos isso que leva o tempo de renderização das cenas que eu faço, tá? Mas, é muito subjetivo. O que você acha do curso de outros profissionais que tem curso também no mercado? E qual a sua diferença pra esses outros cursos? Ah, quando você vai escolher um mentor, eu sou assim. Eu vou escolher alguém que tem os resultados que eu quero alcançar. E daí eu vou aprender o que eu tenho que fazer pra chegar naquele resultado. Se você quer saber se o curso é bom ou não, escuta os meus alunos e vê o que eles estão criando. Dá uma olhada nas imagens que eles estão fazendo. Dá uma olhada em quanto eles estão ganhando com isso. O que eles têm aprendido. O quanto eles têm se inspirado com o treinamento. É sobre isso. O que o teu curso tem diferente dos outros. O meu curso tem diferente dos outros uma parada. Faça outros cursos. Também. Faça o meu curso primeiro, mas depois faça todos os outros. Tem bastante gente que tem bastante coisa pra ensinar, sim. Tem professores que ensinam muita coisa. Quando você lê um livro de finanças... Vou dar um exemplo. Se você lê um livro de finanças pessoais, tá? Poxa, você lê um livro lá e te ajudou muito, cara. Porra, agora eu não tô mais endividado e tal. Poxa, eu queria saber agora como investir isso. O dinheiro que tá sobrando aqui um pouquinho. Você vai ler outro livro sobre isso. Daqui a pouco você vai ler outro. E você vai ler outro. E você vai ler muitos livros sobre isso. Você não vai dizer o seguinte, ó. Qual livro que eu leio? Só vou ler esse. Esse escritor. O resto é lixo. Eu não sou essa pessoa, gente. Eu vou encorajar você a fazer todos os cursos que você puder. Porque todos eles vão te trazer insights diferentes. Olha só. Quantos alunos mesmo você já contratou? Eu já contratei mais de 60 alunos. Daí tem gente que fala assim, né? Porra, o curso do Ander é muito caro. Não vale. Quem tá falando nunca fez meu curso, tá? Mas só pra deixar caro. Tem que fazer o do fulaninho aqui. O do salsicha que custa 500 reais. 300 reais. Um curso de preço de banana. O Ander só quer dinheiro. Se você não tem grana pra entrar no meu curso, você pode me usar de graça. Não é 500 reais que eu cobro. É de graça. Por quê? Porque eu tenho um curso mais que completo no YouTube pra você. De graça. Eu faço isso. Então, quem quiser dar um passo a mais e entrar no meu treinamento, pra ter suporte, pra ter uma linha de raciocínio, pra ter acompanhamento de resultado, entra no meu curso. Quem não tem condições, aprende de graça e começa a ganhar uma grana no meu YouTube. Outra coisa. É engraçado que quem fala do preço, qual é a coisa que o artista 3D mais quer? Eu vou falar aqui as grandes reclamações dos artistas 3D, tá? Ah, eu fui apresentar o orçamento e o cliente não quis pagar 500 reais na minha imagem. Ele queria pagar só 100 reais. Vê se pode. Ele não sabe quanto trabalho que dá pra fazer. Ele não sabe quantos cursos eu já fiz. Ele não sabe que custa muito caro fazer um render. E ele não quis me pagar 500 reais numa imagem. Ele quis pagar só 50 reais, 100 reais. Quem esse cliente pensa que é pra botar preço no meu trabalho? Alguém conhece algum artista 3D que fala assim? Ele fica indignado que um cliente quer dar preço no trabalho dele. Só que ele não sabe como vender pra esse cara. Ele não tem a técnica, não tem a manha, não tem a experiência, não tem o método. E daí ele tem que reclamar porque o cara tá dando preço. Ele não sabe vender por 500 reais. Ele não sabe vender por mil reais numa imagem. Então ele é obrigado a ficar refém disso, né? Reclamando que o cara tá botando preço nele. Quem ele pensa que é pra dar preço no meu negócio? Vê se pode. O cliente simplesmente falou pra mim assim, ó. Tem um cara que faz por 50 reais, não vou te pagar 500. Mas será que o cara não vê que aquele de 50 reais é muito pior do que o que eu tô entregando? A minha imagem de 500 reais é mil vezes melhor e ele vai comprar aquela de 50 reais. Como é que pode? Eu não tô acreditando. Esse mercado está perdido. Olha só. São essas pessoas. São essas mesmas pessoas, tá? Uma centena delas, sei lá. 10, 20, 30, não sei quantos. Que dizem. O que? O curso do Under? Aquele preço? Não, tá louco? Tá louco? Não. Ele tem que cobrar menos. Não pode cobrar aquilo. Ele tá botando preço no meu curso, tá? Mas a coisa que ele mais reclama é que estão botando preço no 3D dele. E diz. Não, tá louco? Tem um outro curso aqui de 300, 500 reais. Que é aquele render de 50 reais. Gente, então é sobre isso. Eu sempre optei na minha vida inteira. E não é porque eu tenho dinheiro nem nada. Iniciei carreira pobre, sem grana nenhuma. Então não é por isso. Mas eu sempre valorizei meu trabalho. E eu não vou deixar de valorizar o treinamento que eu dou. Sim, ele vai ser o mais caro. Porque é o melhor. Sem sombra de dúvidas. É o que mais dá resultado. Under, quantos cursos você já fez até hoje? A Nath Borba perguntou. Cara, sei lá. Eu já devo ter feito uns 20, pelo menos. E em cada um deles eu vi assim. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é uma bosta. E de todo esse meu aprendizado, mais experiência é o que eu coloquei no meu treinamento. Entendeu? Então, é sobre isso. Isso é uma pena. Porque às vezes tem gente que tem treinamento. Estou falando de novo isso porque a gente tem, tipo, muita gente perguntando aqui qual é a diferença do meu curso para os outros, né? Eu vi que, tipo, tem um monte de gente que nunca fez o meu curso. Então, não tem propriedade para falar sobre ele. Eu fiz o curso de todo mundo. Todos os cursos que existem no mercado, aí para comprar, eu já comprei, já dei uma passada, já vi. Entendeu? Vi tudo que tem, todos, vi todos eles. Por isso que eu posso dizer com toda certeza que o meu é o curso mais completo que existe. É o melhor curso que tem. Porque eu tenho de todos os outros. E eu vi de todos os outros. Ah, Ander, por causa disso eu não tenho que fazer os outros cursos, só o teu? Não, faça. De novo, gente, eu vou continuar batendo nessa tecla, gente. Você precisa ter outros inputs também de conhecimento. Então, faça todos os cursos que você puder, gente. Isso só vai te deixar mais foda. E aí Tchau.